Seus comuns e crianças se tornam verdadeiros artistas e potencializam em 10 vezes os resultados de sua vida pessoal e profissional. E se você pudesse dançar para mais de um milhão de pessoas, foi isso que aconteceu com um estudante de administração de empresas tímido, com pavor de falar em público e teve a oportunidade de subir no seu primeiro palco com 19 anos e depois de alguns anos dançava para mais de um milhão de pessoas. E isso aconteceu exatamente com o Ricardo. De tanto que eu enchi o saco dele e consegui convencer ele a fazer a primeira aula de dança de balé e jazz e assim ele subiu no primeiro palco e depois disso veio bastante coisa na vida dele bem legal. E acontece que a Ju, ela sempre fez isso a vida toda, né? Ela passou anos estudando, anos dançando, criando espetáculos, produzindo eventos e isso fez com que a gente criasse muita coisa junto, criasse essa história juntos. Isso. E o legal de tudo isso é falar que a gente criou a história junto e porque eu apresentei esse mundo para o Ricardo e ele nem ao menos imaginava que a partir do primeiro palco tudo mudaria em sua vida. E ele chegaria a dançar com os cantores Daniel, Claudia Leite e até mesmo Sandy Jr. E o áudio foi quando gravou DVDs com esses artistas e participaram dessas big produções e também trouxeram essa grande experiência na vida dele. E isso faz com que o nosso espetáculo fique incrível e tão bem produzido exatamente por conta disso que a gente acabou de falar. Então vale também lembrar da questão da nossa referência internacional, né? Eu tive também a oportunidade de participar de uma produção internacional da Disney que teve aqui no Brasil, né? E além disso, todos os nossos aprendizados com professores, com aulas em Nova York, tudo isso traz para vocês o melhor da produção em espetáculos. Tornando assim você e realmente um artista. O único problema é que algumas pessoas ainda se sentem frustradas com medo quando se fala na palavra palco. Tem gente que às vezes já subiu no palco, teve alguma experiência ruim, passou algum tipo de vergonha. Só que eu na verdade sou a prova viva de que qualquer pessoa pode subir no palco, mesmo que tenha começado ontem a fazer aula de dança, mesmo que você até tenha vergonha. Porque eu tinha vergonha, eu tive várias experiências ruins com o palco e eu subi no palco para mais de um milhão de pessoas no caso, né? E a culpa não é sua. Porque assim, pode ser que você tenha o sentimento de que você não vai conseguir participar de um espetáculo, que ele não seja prioridade, mas sim, é possível e você vai conseguir. É que você na verdade não soube até agora que é totalmente possível porque existe na verdade um passo a passo, né? Para você conseguir chegar lá e também para você superar esses desafios. E o principal de tudo isso é que você vai se inscrever para participar dessa big produção, porque isso vai te deixar mais ativado no seu dia a dia, para praticar cada vez mais aulas, superar seus próprios desafios e com isso se tornar uma pessoa mais confiante. E assim, conquistar de fato os resultados que você tanto ameja em sua vida. Assim como nós conseguimos e mais de duas mil pessoas que já passaram aqui pela nossa escola. E aqui a gente queria deixar o principal, um ensinamento para você, né? Mesmo que você não participe desse espetáculo, a gente quer que você leve esse conhecimento para o resto da sua vida. Então, quando você tem um propósito, quando você planta um objetivo adiante, como se fosse um marco na sua vida, né? Você se empenha, você se dedica mil vezes mais, né? Você faz um compromisso consigo mesmo de que vai subir no palco para dar o seu melhor, impressionar os seus convidados e impressionar o principal é você mesmo, né? E isso faz com que os seus resultados em sala de aula aumentem até 10 vezes mais, consequentemente melhorando a sua qualidade de vida, sua saúde, sua mente e até a sua carreira profissional. Eu nunca tinha participado de um espetáculo na minha vida até eu começar a dançar e eu comecei a dançar na Paris. Bom, participar de um espetáculo da Paris é um presente, é um presente realmente, porque... Ah, eu não sei nem como explicar. É uma experiência que é só você vivendo para saber. A Juliana e o Ricardo, a partir do momento que eles escolhem o tema, é incansável a preparação para que tudo ocorra perfeitamente. As músicas, as coreografias, o figurino, tudo caminha de uma maneira que o espetáculo no final do ano seja impressionante. O cenário, a iluminação, parece que você está realmente vivendo aquele tema, aquela história, você fica totalmente imerso naquele mundo, naquela fantasia. Bom, eu vou para o meu sexto ano e eu tenho dois feedbacks. Então, eu tenho o meu próprio, eu sendo bailarina, estando ali no palco e participando do processo coreográfico dos professores e tenho o feedback dos meus familiares e amigos que sempre vão assistir. E o que que eles me passam? Que a Paris, a cada ano, vem se superando cada vez mais nos cenários, nas roupas, que as roupas são muito fiéis aos personagens e ao espetáculo. Em questão de música, que cada ano que passa, as músicas emocionam, né? Junto com a coreografia, que tudo ali combina. A música com a roupa, com a coreografia. Então, a cada ano isso vai se superando, né? E eles não veem a hora. Cada vez que muda o ano, eles já me perguntam quando que é o espetáculo desse ano, porque aí eles já reservam na agenda, já querem saber quando que vai vender o ingresso, quanto que é, como que faz, como que não faz. Então, isso é muito legal, né? E no meu primeiro ensaio geral, no espetáculo da Mulan, na cena em que ela corta o cabelo e vai no lugar do pai, né? Pra assumir o papel dele na guerra, eu achei tão lindo, foi tão lúdico a maneira que eles trataram aquilo, que eu não consegui não me emocionar. Toda vez que eu vejo essa cena, eu me emociono, na verdade. Foi assim, eu não achei que eu fosse passar por esse tipo de experiência de novo, mais velha, né? Porque agora eu sou bem mais velha do que quando eu comecei a dançar. E eu não achava que eu iria ter esse tipo de emoção de novo, né? Aquela coisa, a gente pensa que viu tudo, mas não, não viu. Bom, cada ano eu fico mais animada pro próximo tema, porque eu sei que vai ser sempre incrível, vai ser sempre maravilhoso. O carinho que toda a equipe tem com a gente é uma coisa que eu nunca vi em nenhum outro lugar. E eu aconselho a todas as pessoas, se puderem, se tiverem como, venham pra Paris, venham participar dessa experiência, porque ela é inesquecível. E o que é o espetáculo? É uma produção que você vai vivenciar um dia inteiro de como é ser um verdadeiro artista. Você vai ter acesso às camarinhas de teatro, de verdade, espelho, palco, plateia, roxias, uma iluminação profissional, cenários, projeções, equipe técnica, tudo preparado pra que você tenha a maior experiência de sua vida. É, na verdade, é uma big produção, né, onde todos os alunos, todos, na verdade, sem exceção, se quiserem, podem participar. Então, é nesse dia que você vai mostrar pros seus familiares, pros seus amigos, tudo aquilo que você aprendeu durante o ano todo. Como muitos de vocês sabem, o tema desse ano é Aladdin. Viajaremos pra agravar junto com Jasmine e Aladdin, no Tapete Mágico, num espetáculo emocionante, regado a muita energia, magia e realização. O espetáculo será, no dia 27 de novembro, no Teatro Uniítalo, em Santo Amaro. Em duas sessões, às 16h e às 20h. Algumas pessoas, pais e alunos, dizem que nossos espetáculos chegam a ser muito próximos a grandes produções que vemos hoje em dia, baseadas nas peças da Broadway e musicais. Então, imagina, pra você executar, pra você produzir algo tão grandioso, exige tamanho esforço, né, de uma equipe técnica, de profissionais qualificados, coreógrafos, direção de cena, figurinistas, cenografia, produção de audiovisual, etc, etc, etc. Existem produções que gastam mais de 2 milhões para saírem do papel. E a gente fica muito feliz em receber esse tipo de feedback das pessoas que participam e assistem nossas produções. E o legal é que você vai poder fazer parte de tudo isso. O principal do meu estilo é pra você já se inscrever e não deixar pra depois. As escolhas dos ingressos, ela é feita através da ordem das inscrições, ou seja, os melhores lugares são reservados pra aqueles que se inscrevem primeiro. E, além disso, as vagas são limitadas de acordo com a capacidade do teatro. Agora, só uma coisinha, como é que funciona pra você poder participar do nosso espetáculo, tá? O preço normal pra você participar do espetáculo é de R$ 997,00, tá? Esse é o preço do nosso terceiro lote, tá? Mas pra quem fechar o espetáculo agora, nesses dois primeiros meses, a gente vai ter uma oferta especial pra você de R$ 997,00 por apenas 10 vezes de R$ 65,00. E nesse valor tá incluso a sua participação, não incluso o figurino. Os valores dos figurinos serão distribuídos a partir do mês de maio, mas mesmo assim, os professores já vão mostrando pra vocês durante as aulas quais são os figurinos e temas de cada turma. Agora, pra você que já decidiu que vai participar e se inscrever no primeiro lote, a gente tem um bônus especial pra quem vai participar. Primeiro bônus é que você vai ganhar dois ingressos pra presentear seus familiares e seus amigos. E cada ingresso desse custa R$ 40,00, ou seja, você já tem um bônus aí de R$ 80,00. Isso. O segundo bônus é um workshop de maquiagem profissional para palco, que o valor é de R$ 200,00, mas que pra você já vai estar em zen. E o interessante desse curso é que, assim, muitas pessoas acabam tendo dúvidas de como fazer a maquiagem por ser mais forte, cores diferentes. Então, assim, nesse curso você vai aprender direitinho como fazer uma maquiagem linda pra dançar no dia do espetáculo. E agora o terceiro bônus, um bônus que a gente preparou que é muito legal pra você, é uma mentoria em grupo, que a gente pode dizer que é superando os seus limites. Vai ser apresentada por mim, Ricardo Browne, pela Juliana Parisato, pra ajudar a você. Se tem alguma dúvida referente a como se portar no espetáculo, quais as atitudes que eu devo ter, como que eu me comporto na coxia, enfim, tudo que pode acontecer de errado no dia do espetáculo, a gente vai dar uma mentoria exclusiva pra você que tá participando aí pela primeira vez do espetáculo e ensinar a você tudo que você pode esperar no dia do espetáculo. Esse curso tem o valor de 200 reais também, mas que pra você que está se inscrevendo agora no primeiro lote também está incluso. Lembrando pra você que tudo isso que a gente falou são bônus que você vai ganhar a partir do momento que você se inscrever no primeiro lote. Agora, se você já sabe que você quer participar, basta clicar no botão e me inscrever agora pra poder participar do nosso espetáculo. Agora, imagina como você vai se sentir depois de lavar a sua alma quando estiver dançando no palco. Fechar os olhos e ver o tempo parar. Esquecer todos os problemas e ainda receber os aplausos. A energia contagente da plateia, das pessoas mais importantes da sua vida. De tão intenso que vai ser, eu costumo dizer que talvez serão os 13 minutos mais longos, mas os mais rápidos de toda a sua vida. É um momento mágico e incrível que só quem está lá sabe o que realmente acontece e a energia que isso traz pra gente. Agora, você já pensou o que faria depois de receber tanta energia positiva, tanta adrenalina, tantos elogios das pessoas que conhecem você? Eu acredito que é praticamente a melhor sensação do mundo e você praticamente não vai ter mais vontade de parar de sentir essa sensação. Você nunca mais vai querer deixar de sentir essa sensação do dia espetáculo. Agora, se você já tem certeza, pode clicar no botão e me inscrever agora, que está aqui nessa página. Agora, a gente também vai falar as principais perguntas e dúvidas que todo mundo tem. E qual que é a primeira delas? A primeira dúvida que muita gente pergunta pra gente é Por que o teatro em São Paulo e não na BC? Simplesmente porque nenhum teatro aqui da região comporta a estrutura técnica que a gente utiliza pro nosso evento. Outra pergunta muito importante é Sou iniciante? Será que eu posso participar? Sim! Você pode e deve. Exatamente. Por quê? Muitas pessoas ficam se perguntando se conseguem noçar no espetáculo por serem iniciantes. A gente gosta de dizer que se apresentar é possível pra todo mundo, mesmo tendo dois meses de aula, com um bom trabalho, um bom acompanhamento do professor, você vai ter um lindo resultado no palco. Na verdade, o tempo de preparação, de ensaio, ele é grande. Então, junto com isso, nós vamos desenvolvendo tanto a sua técnica dentro da sala de aula, quanto a sua presença de palco. Então, fica tudo muito mais fluido, muito mais simples do que parece. E outra dúvida é Me sinta insegura com as coreografias e sequências. Como que eu faço? Em nenhum momento vamos expor pra que você faça algo que não esteja preparado. A coreografia e o espaço são produzidos para que você se sinta confiante e totalmente capaz. Além disso, você vai ter todo o nosso acompanhamento, inclusive na mentoria que disponibilizamos. Pense que toda aula já te prepara para o próximo passo. Sem que você perceba, você já está sendo preparada desde o primeiro dia de aula para estar no palco, mesmo que você ainda nem tenha se dado conta disso. Agora, o processo coreográfico, ele já se inicia desde quando você começa a fazer aulas, né? Você vai vendo dia a dia uma melhora na sua coordenação motora, em decorar as sequências de passos, tudo isso vai ficando cada dia mais leve, né? Então, tudo que a gente aprende em sala de aula é usado nas coreografias. Então, pensa. Pense que você não vai fazer nada que você já não tenha aprendido, né? E no segundo semestre, todo esse trabalho de aulas e sequências já vai sendo uma iniciação ao que faremos nas coreografias. Quando você percebe, você já aprendeu a coreografia toda. E pelo processo ser gradativo, você vai ficando cada dia mais seguro em fazer os passos. E o mais importante de tudo isso é que nós ensaiamos, mas nunca deixamos de fazer aulas. Agora, outra pergunta é quando posso comprar mais ingressos, né? Todos os alunos que pagarem o primeiro lote ganham um bônus de dois ingressos e farão as escolhas dos ingressos exatamente agora, tá? Então, a gente abre as vendas da compra dos próximos ingressos no dia 26 de outubro. E essa compra é feita por ordem de chegada. E lembrando que a gente não faz reserva de ingressos. Abriremos as vendas no dia 26 de outubro na escola e serão vendidos por ordem de chegada, né? Só um PS, né? A gente não reserva ingressos e no último espetáculo, esses ingressos acabaram praticamente em três dias. Então, fique bem atento. E como funciona as duas sessões? Em breve, a gente vai divulgar nas turmas quem dança em cada sessão. Outra pergunta. Eu preciso reservar o meu dia todo para estar no espetáculo? Salvo as crianças, a gente pede para elas chegarem uma hora e meia antes da sessão que ela vai dançar. Para a gente fazer os ajustes com elas no palco e assim elas saiberem um lugarzinho certinho e assim elas dançarem bem bonitas na hora da apresentação delas. Agora, os adultos, sim, deverão estar no teatro o dia todo. A gente sempre tem ensaio geral com figurino, ajustes de cenas, entrada e saída de palco, iluminação, ajustes finais. para que a sua experiência seja completa, sim, você deve estar no teatro o dia todo. E se ainda assim você tiver qualquer dúvida, pode me chamar em recepção ou escreva para a gente. Ajudaremos a sanar todas elas. Agora, só falta você se inscrever e começar a se preparar para o grande dia. Então clique em me inscrever agora e vamos gravar com a gente. Bora! E aí E aí